Olá, boa tarde a todos! Iniciando mais uma semana linda, maravilhosa, agradecer somente a Deus. E já já são as nossas avaliações e esta semana estamos concluindo alguns conteúdos, estamos fazendo revisão, tá? Estudem, dediquem-se, façam a atividade direitinho, sei o quanto é difícil, mas a gente consegue. Hoje, 21 de setembro, é o dia da árvore, né? É o dia que a gente tem que preservar, tem que cuidar. Quem puder ter uma árvore na frente de sua casa é muito bom, porque dá morada para os animais, traz vento ainda mais para você, sombra, não é? Por que vento, professora? Porque onde tem árvore a gente tem um ar mais puro, um ar mais com qualidade. Mesmo diante das situações que estamos vivendo aí, no período dessas queimadas que estão acontecendo aí em algumas regiões, o sofrimento, ver tudo isso aí, tá? Então, a árvore é muito importante para a nossa vida. Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos ver um pouquinho, revisão, conclusão, coesão, palavras com G-U, Q-U, que diga, estrutura da palavra, sufixação e conjunção. Muitos conteúdos nós já vimos desde o primeiro trimestre, estamos só aprimorando um pouquinho mais. No livro de vocês, na página 58, tem aí, releio o trecho e observo as palavras em destaque. O fato é que todos os animais que recebem estes nomes fazem parte de um grupo denominado cetáceos odontócitos, ou seja, mamíferos aquáticos que passam toda a sua vida na água. Aí tem perguntando o que são mamíferos, explicando um pouquinho sobre ele, o nome dos animais que tem aí. Lembrando a vocês que a pronúncia de algumas palavras podem variar de região para região, ou de país para país, de forma que dos falantes de uma classe social ou de outra, entre outros fatores. Por exemplo, pode-se ou não pronunciar o U após o Q, como liquidação, líquido, liquidificador. Dependendo da região, dependendo da região, a pronúncia é diferente. Quando a gente pronuncia o U junto com o Q, em que ele? Não, né? Que a gente não pronuncia, então a gente tem o quê? A gente tem um dígrafo, né? Quando a gente pronuncia a palavra que não pronuncia ele. Exemplo aí da página 59. Quando eu digo aí, quintal. Palavras do U não é pronunciada. Quintal, maquiagem, equilíbrio. Então, a gente tem aí alguns exemplos. E quando a gente pronuncia o U, nós temos encontro vocálico. Tem aí alguns exemplos no livro de vocês, que são as palavras que vão pintar de verde, em que as palavras com o U, depois do Q, são pronunciadas. Quando eu falo, esquadrilha, o quá, pronunciei. Quando eu digo aquário, quadrado. Quando eu digo qualidade, quantidade, quadro, tranquilo. Então, no momento que eu pronuncio o U, então eu vou ter aqui o encontro vocálico dessas vogais. Tem aí atividade para vocês fazerem na página 58, 59. E vocês na outra página irão pintar de verde as palavras em que o U vai ser pronunciado. E de azul, quando o U não vai ser pronunciado. Vamos ver aí outro exemplo. Já agora na página 60, nós temos aí a estrutura das palavras sufixação. O que é sufixação? É a palavra que serve de base para a formação de outras palavras. Então, elas são chamadas de palavras primitivas. E vai formar outras palavras, chamando elas de derivadas. No momento que eu coloco aqui, bimestre. Ah, eu quero escrever bimestral. Então, bimestre é o meu substantivo. Mais o sufixo, então vai formar a palavra bimestral. Então, bimestre é a minha palavra primitiva, que vai dar origem a outras palavras. Bimestral, bimestralmente, são palavras que são o meu sufixo. Estou formando palavras no derivado. Vamos ver outros exemplos? Então, aqui nós temos outros exemplos. Tem umas das palavras que estão aqui no primitivo. Que ela vai dar origem a outras palavras no derivado. Que vai utilizar o quê? A palavra no sufixo. Eu tenho aqui a palavra ciúme. Eu posso formar aqui palavra. Então, eu acrescentei a palavra, o sufixo, ento. Sono. Sonolento. Jura. Juramento. Então, eu tenho o substantivo. E estou formando agora a palavra no substantivo. Cabeça. Cabeçada. Cabeçudo. Europa. Europeu. Barriga. Barrigada. Barrigudo. Barrigudo. Café. Cafézal. Estou formando outras palavras a partir da palavra que eu tenho aí no primitivo. Minho. Mineral. Então, eu tenho aí a palavra que está no substantivo. Tenho o sufixo e formei um adjetivo. Então, esse aqui está no substantivo. Tenho. Ento. 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 É o meu sufixo. Deixa eu botar aqui. É o meu sufixo. E ciumento. Eu formei a palavra no meu adjetivo. Então, palavras que dão sufixação são palavras primitivas que vão formar outras palavras. Tá certo? Vão derivar em outras palavras. Então, eu vou ter o substantivo. Vou acrescentar o sufixo e vou formar um adjetivo. O que são adjetivos? Qualidades que damos aos seres. Quando eu vejo que alguém é ciumento, ciumado. Então, eu estou dando um adjetivo para ela. Sono, sonolento, jura, juramento, cabeça, cabeçada, cabeçudo, cabeção. Europa, europeu, barriga, barrigada. Mês, mensal, mensalmente. Então, eu estou criando umas novas palavras. Então, tem a página aí 60 e a página 61 com atividades. Vamos para a próxima atividade. Lá na página 20, fala aí sobre coesão. Que é um texto com palavras e expressões, ideias, né? Que estão interligadas e o pronome tem a função de fazer essa ligação aí. Então, lá na página 20, tem lá. Amir não tem como ficar amigo deles. Você observe e aprende com eles. As aves avisam quando vai ter tempestade. As focas não andam sobre o gelo quando ele está muito frio. Essa palavra que repete ele deles está se referindo a quem? Está se referindo aos animais. Então, o pronome aí que ele está sendo usado. Ele referiu-se aí ao gelo. Que as focas não andam nele quando está muito gelado. Então, ele é quem? O gelo. Então, coesão, a gente dá um sentido, né? Consiste na ligação entre as palavras, expressões e ideias de um texto. Os pronomes são elementos coesivos. Pois eles retornam algo já presente no texto. Então, para não ficar repetindo muito as coisas. No momento que eu uso ele, nele, dele. Eu estou me referindo já ao substantivo aí. Então, a coesão, ela usa muitos pronomes para fazer essa ligação. Tem uma atividade aí na página 20. Certo? Bem fácil de ir para fazer. E tem outra na página 55. Vamos ver a página 55. Já na página 55, é a continuação da atividade. Diz assim. Na leitura de um texto, é importante o conhecimento de palavras e expressões que fazem referência a algo já mencionado antes. O que torna um texto coeso, um texto com coerência. Imagina eu colocar. A professora Adriana disse isso. A professora Adriana fez isso. A professora Adriana pediu isso. Então, para ter uma coesão, eu vou estar sempre usando o pronome, para não repetir tanto o nome da pessoa. Então, lá na página 55, vocês irão fazer esse texto. Fazer a leitura desse trecho que tem aí do texto. Aí tem lá. Os fatos é que todos os animais que recebem estes nomes fazem parte de um grupo denominado cetáceos odontócitos. Ou seja, mamíferos aquáticos que passam toda a sua vida na água e que possuem dentes diferentes das grandes baleias. As palavras este está referindo a que nome? Então, quando ele fala este, o fato é que estes... Então, na hora que a gente leu lá o textinho dos golfinhos, a gente vê que é os golfinhos, que são os botos. E a palavra sua vai falar sobre os mamíferos aquáticos. Então, tem que ler lá o texto, certo? Para poder responder. Tem aí a página 55. A 56 tem um texto para vocês lerem também. Após a leitura, vocês irão grifar o que você achou de importante nesse pequeno texto. A página 57 ainda está se referindo ao texto de coesão, certo? Para vocês fazerem aí essa relação. Então, estudem, leiam, que vai conseguir. Então, coesão é uma espécie de costura que acontece em palavras de um texto. Os pronomes, por exemplo, já disse agora, são palavras para estabelecer uma conexão entre as partes do texto. Substituindo os substantivos ou mesmo as ideias. Então, para não ficar essa repetição várias vezes do substantivo, utiliza-se os pronomes para dar uma coesão, dar um sentido ao texto. Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho? Já a conjunção, nós vimos que são palavras que fazem a ligação, que são locuções ou conjunções, que estabelecem uma relação de causa chamada conjunções ou locuções conjuntivas causais. Que ela fala aí que a gente vai usar sempre como, por quanto, por que, já que, uma vez que, uma causa. No momento que eu leio aqui. Em solos, com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados, porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Aí eu pergunto a vocês, qual é a palavra que faz a ligação dessas duas orações, dando a ideia de causa? Em solos é muito comum, sal, por exemplo, é muito comum encontrar corpos preservados. Por que? Porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Então, a conjunção que eu usei aqui, foi uma conjunção de causa e efeito. Por que? Por que isso acontece? Porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Então, a gente vai estar sempre usando aí uma conjunção de causa para poder fazer a ligação das frases. Número 2, na página 41, tem lá, leia o quadro em que acostuma um evento de quem consta, um evento de sua causa. Não tenha medo, estou perto de você. Essa frase, acrescentando uma conjunção ou uma locução conjuntiva, pode unir esse evento à sua causa. Inicie a frase com um evento. Você pode dizer o quê? No momento que você vai fazer a ligação aí. Você pode dizer que não tem medo, pois está perto de você. Não tenha medo, pois estou perto de você. Não tenha medo, mas uma vez estou aqui perto de você. Não tenha medo, porque estou perto de você. Então, eu vou estar sempre usando a conjunção aí de causa. Então, você vai separar aí as frases e fazer uma ligaçãozinha, colocando uma conjunção, ligando entre elas. Então, vamos responder a atividade, um cheiro bem grande, saudade de cada um de vocês e viva hoje o dia da árvore. Preserve, cuide, tá bom? Beijão bem grande.